Fala galera, Jorge Casagrande, vamos lá? Estudando comigo todos os dias, hoje mais 6 exercícios de aplicação difusa no contratempo e também vai melhorar, ó, teu baquetamento, teu toque duplo, porque essa divisão, olha aqui ó gente, ó, essa divisão em toque duplo você vai fazer um minuto comigo e vai descansar 15 segundos, um minuto, 15 segundos não tem mais justificativa falando assim, ah Jorge, eu tô tão chateado, eu estudo sozinho, me desmotiva, não, não vai desmotivar não, vai estudar comigo agora vamos lá? Primeiro exercício, 70 BPMs, aplicando aqui no contratempo fusa, 6 grooves maravilhosos pra vocês, vamos lá vamos lá 1, 2, 3, vai 2 bora galera não tem história não vou fazer mais rápido, se não o toque duplo fica ruim vambora sai um minuto comigo bora galera, comigo todo dia, vambora pega isso todo dia pra você ver bora bora beleza, descansa 15 segundos continua com o clique Vamos lá, galera É uma malhação, vambora Segundo exercício Três, quatro, mais um minuto É Bora Bom Bora Bora, galera Todo dia Falta pouco pra acabar, quinze Bora Legal Mais um, terceiro exercício Vamos lá, galera Descansa quinze segundos e vambora Parei o metrônico, já tô ficando maluco já, vambora Três, quatro Quatro Bora Bora Bora, galera Todo dia um pouquinho, olha só Faz isso durante um mês Pra vocês verem Ó Bora Bora Bora, galera Galera, falta só quinze Legal Quarto exercício agora, galera Descansar quinze segundos, vamos lá Beleza Vambora No final tem uma surpresinha pra vocês aí, tá Três Quatro Ótimo, vambora 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 Agora, falta só 15 Beleza? Não tem desculpa pra não estudar Faz isso todo dia comigo Todo dia comigo, vai melhorar E vai ter outros mais, vocês estudando comigo todos os dias Vamos lá, quinto exercício Vamos lá, galera Três, quatro Bora Bora Isso Bora Bora Agora o último exercício, galera Pra fechar com chave de ouro Vamos lá Seis exercícios, um minuto cada um Descansa 15 Vamos lá, soltando Três Quatro É Bora, galera Um minuto Bora Vai ficar bonito Vou queimar a mãozinha Vamos lá Música Beleza galera, isso é uma brincadeira que funciona Eu gosto muito de aplicar Isso é aplicação no contratempo Que você tocando groove Música 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 Ok, fica ótimo Galera, quem escrever aí embaixo Sim Eu dou a partitura de presente Pra você já estudar Só escrever aí embaixo, sim Eu dou essa partitura Ok galera, um grande abraço Fique com Deus Estudando comigo todos os dias, não tem desculpa Um abraço Música E aí E aí